Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa linda que está aqui me dando a honra de compartilhar mais uma leitura comigo e de me permitir compartilhar uma leitura com você. A boa de hoje é o Poder da Kabbalah, de Erruda Berg, parte 10, a fórmula da transformação. Então, no último vídeo do Poder da Kabbalah, a gente terminou aqui no princípio 5. No momento de nossa transformação, fazemos contato com o mundo dos 99%. E vamos ver o que Erruda Berg tem para nos dizer hoje. A fórmula da transformação. Aqui está a fórmula para transformar um comportamento reativo em proativo. Número 1. Desafio acontece. Número 2. Percebemos que nossa reação, não o problema, é o verdadeiro inimigo. Número 3. Fechamos nosso sistema reativo para deixar a luz entrar. Número 4. Agora precisamos expressar nossa natureza de luz com uma ação proativa de compartilhar. Então, essa coisa da reação, no último vídeo, ele falando sobre o quanto que o comportamento reativo, na verdade, depois dele, a gente fica com algum sentimento estranho e ruim. É porque a gente tem aquele pequeno contato com a luz e depois volta para a escuridão. E quando você tem um comportamento proativo, ou seja, você não deixa a reação acontecer, você gera a luz duradoura. A transformação acontece durante os passos 3 e 4. É quando a nossa alma se une à luminosa dimensão de luz, o mundo dos 99%. E nossa ação pode, então, vir do lado da luz e não de nosso ego. Exercício. Aplicando a fórmula da transformação. Então, pense no seguinte cenário do cotidiano. Um desafio acontece. O seu amigo explode com você. Ou sua mãe, ou seu filho, ou seu companheiro, sua companheira, ou seu chefe, ou seu subalterno, né? Pode acontecer. Subalterno ainda é uma palavra que se usa? Seu subordinado, seu colaborador, enfim, chama como quiser. Número 2. Sua reação emocional. Você fica zangado ou magoado. Número 3. Sua reação comportamental. Você também grita com o seu amigo. A amizade acaba e os dois param de se falar. Ou você grita com o seu filho, ou você grita com a sua mãe, ou você grita com o seu companheiro, ou você grita com a sua companheira, você grita com o seu colaborador, você grita com o seu chefe. Aí pode ser que você seja demitido, né? Não acho uma boa ideia também, não. Então vamos lá. Isso aqui é o natural do comportamento reativo. Aí, analisando a fórmula da transformação. Número 1. Um desafio acontece e seu melhor amigo explode com você. Número 2. Você percebe que sua reação é seu verdadeiro inimigo. Você vê que seus sentimentos, ficar zangado, magoado, se fechar, são seus verdadeiros inimigos. O verdadeiro inimigo não é seu amigo. É o seu sentimento, a sua reação. Número 3. Você fecha o seu sistema reativo, não seus sentimentos, para permitir que a luz entre. Você se desapega de todas as suas reações emocionais. Ao invés de gritar de volta com ele, ou se desconectar e prejudicar o relacionamento, apenas acolha tudo isso. Mesmo que a culpa não seja sua, deixe seu amigo botar para fora o que ele quiser. O que importa não é se você está certo ou errado. O que importa é sua decisão de não reagir. Tenha em mente também que uma reação não é necessariamente uma resposta física. Externamente você pode se comportar como se tudo estivesse bem, mas internamente você tem que erguer um muro separando você de seu amigo. Fique aberto. Resista ao desejo de se desconectar do seu amigo. Número 4. Você expressa sua natureza proativa. Agora você entrou em contato com os 99%. As emoções que você sente e suas próximas ações terão raiz na luz. Agora pense em você, em como você pode compartilhar com seu amigo. Você verá uma mudança positiva surpreendente na maneira como você lidou com a situação externa que o confrontava. Seu amigo responderá de uma maneira que você jamais sonhou ser possível ou uma iluminadora informação referente ao seu próprio crescimento espiritual virá à tona. E assim, eu quero colocar aqui um adendo que isso aqui não é uma coisa fácil que você vai conseguir. Ai, de agora em diante vou fazer isso, né? Isso é todo um exercício. Não é você também aguentar tudo. Mas explodir de volta com quem está explodindo com você, vou te dizer que na minha pouca experiência de vida não dá certo. Só piora as coisas. Frequentemente colocamos o foco de nossas ações nas circunstâncias. Alguém que amamos nos fere. No empreendimento comercial não dá certo. Discordamos da opinião de alguém, uma pessoa nos insulta, um colega ganha uma promoção que acreditamos ser os merecedores, um amigo nos apunhá-la pelas costas. Tais eventos externos disparam reações em nós o dia todo. Faça com que seu foco permaneça na questão que surgiu para você, não nos detalhes da situação. Na próxima vez em que isso acontecer, em vez de reagir, aplique a fórmula. Você verá verdadeiros milagres acontecerem. Nos próximos dias, toda vez que você se deparar com um desafio ou um obstáculo, lembre-se desses quatro passos e veja se você pode utilizar a fórmula para ajudá-la a transformar uma situação desconfortável e potencialmente caótica em sua vida em uma oportunidade de revelar luz. Escreva o que acontece e observe como a escuridão em sua vida começa a ceder lugar à luz. O mais antigo dos jogos. Como sou fanático por esportes, alguns dos meus exemplos favoritos vêm do mundo esportivo. Acredito que os esportes possam ser utilizados como uma excelente metáfora do jogo da vida e da natureza humana. Imagine 22 pessoas reunidas em um campo de futebol. Todas são dotadas de um talento atlético extraordinário, no nível de Pelé, Garrincha, Rivelino e Ronaldo. Recebem todo o equipamento necessário para jogar futebol. Bolas, chuteiras, uniformes e travas. Tem até torcida. Mas suponha que lhes falte um ingrediente vital, as regras do jogo. Essas 22 pessoas nunca ouviram falar de futebol e não têm absolutamente a mínima ideia do que seja. O que aconteceria se fosse dito a todos esses jogadores que jogassem um jogo chamado futebol e não lhes fosse permitido deixar o campo até serem tão capazes de jogá-lo quanto os campeões de uma Copa do Mundo. Imagine o caos. Brigas, discussões, frustração. Alguns jogadores poderiam abandonar o jogo. Outros poderiam fazer suas próprias regras. Embora esses jogadores sejam dotados de todos os atributos das estrelas do futebol, a única coisa que conseguiriam produzir seria um pandemônio. A vida é assim quando não entendemos como o universo funciona. Isso é uma metáfora muito boa, né? Será surpreendente que acabemos desistindo, pensando que a vida é aleatória e que não temos controle sobre o que acontece conosco? Sem as regras, só nos resta discutir e brigar é abandonar o jogo. Não importa quanto talento tenhamos. Sem conhecer as regras do jogo, o resultado é o caos. Felizmente, temos um manual de regras desse jogo que todos jogamos. É o Zohar. E ele contém códigos secretos das regras que regem o jogo da vida. Os maiores sábios da Kabbalah dizem que há luz embutida dentro das próprias letras e palavras do Zohar. O Zohar é uma ponte que nos liga à realidade dos 99% e uma ferramenta poderosa para a nossa transformação espiritual. Lembra que esse livrinho aqui é um breve resumo das ideias principais do Zohar. E eu mostrei lá no vídeo 2 o livrinho que está aqui. É que o Zohar já está guardado, mas... O livrinho é o poder da Kabbalah, bem fininho. Ele está aqui a mão. Vou tentar tirar. E o Zohar. Então, lembra sempre que esse livrinho traz as ideias resumidas, né? A essência. Mas não é um estudo aprofundado. De acordo com o Zohar, cada um de nós vem a este mundo com um enorme talento espiritual. Contudo, para a maioria de nós, esse talento permanece sem ser explorado, porque temos jogado o jogo sem realmente saber como ele funciona. Discutimos, sentimos frustração, desistimos e fazemos nossas próprias regras todos os dias. Dê uma olhada mais de perto nos diferentes jogos que carregamos em nossas mentes enquanto vamos tocando a vida. O que diz seu manual de regras? Qual é seu sistema de crenças em funcionamento? Quais são as lentes através das quais você vê o mundo? Talvez você tenha criado as regras quando criança. Se eu fizer tal coisa, o efeito será tal. E não tenha atualizado essas regras para encaixar tudo o que você tem aprendido sobre a vida desde então. Não é fácil dar um passo atrás e sair desse campo do jogo por nós criados. Por nós criado. Afastando-nos o suficiente para obter alguma perspectiva sobre ele e ver o que está motivando nossas ações e decisões. Principalmente quanto mais o tempo passa, eu devo dizer. Porque a gente vai fundamentando assim, eu sei o que fazer, porque já vivi muitas vezes essa situação aqui. Então esse jeito aqui que eu faço é o jeito certo, porque eu já fiz assim várias vezes e estou aqui até hoje. Mas nem sempre é assim. Então quanto mais o tempo passa, mais difícil é a gente retirar essas crenças, que a gente pode até chamar das tais crenças limitantes, não é? E poder abrir os olhos para outros caminhos. Dedique agora cinco minutos a olhar para algumas das coisas que você deseja e veja se consegue discernir as regras que você vem desenvolvendo com relação a esses desejos. Conheço algumas pessoas que dizem querer um relacionamento, mas a crença básica delas é que relacionamentos envolvem sermos feridos. E as pessoas que elas atraem, os relacionamentos em que entram, refletem essa crença. O Zohar nos dá regras para seguir, sem impor restrições à nossa experiência diária do mundo. Ele nos oferece um conjunto de leis espirituais universais que nos liberam e dão poder a nosso corpo e nossa alma. Essas leis são os treze princípios que vêm sendo apresentados ao longo deste livro. Agora que compreendemos que há um jogo da vida com manual e tudo, a próxima pergunta óbvia é Contra quem estamos jogando? Quem é o nosso adversário no jogo da vida? Muitas pessoas vão dizer que é o tinhoso, né? O diabo. Mas será? Vamos lá. Vamos ver qual é a visão da Kabbalah sobre isso, né? Contra a inteligência. Por que a natureza humana parece tão orientada para comportamentos autodestrutivos? Por que nos engajamos em atividades que são ruins para nós, mesmo quando não queremos fazê-lo? Por que ganância é mais tentadora e divertida que a generosidade? Por que é tão fácil para nós ficarmos viciados em coisas nocivas? Por que bons hábitos são tão difíceis de cultivar? É fácil ficar viciado em uma nova sobremesa de chocolate já na primeira colherada, mas é quase impossível ficar habituado à abobrinha cozida no vapor, mesmo depois de anos fazendo a maior força para engolir um pedacinho dela. Não precisa ser no vapor, tá? Tem jeitos saudáveis e ilegais de cozinhar abobrinha. Mas isso pode ser um tema de um outro vídeo. Raiva, medo, ciúme, preguiça, todos os nossos traços de comportamento destrutivos e negativos parecem ter a força da gravidade. Por mais que tentemos, não vamos conseguir dar um salto de 3 metros no ar. Não dá. A negatividade parece fazer parte de nossa natureza. Ela constantemente nos puxa para baixo, independentemente de quão comprometidos estivermos para nos libertarmos dela. Por outro lado, uma força como a da gravidade nos atraindo para bons hábitos e traços positivos parece nunca se fazer presente. Muito pelo contrário. Quando se trata de coisas benéficas, é como se fôssemos governados pela força de repulsão. É como se existisse dentro de nós uma força sempre sabotando nossos esforços de mudar as coisas para melhor. E a gente vai ficando com essa leitura por aqui, com a nossa reflexão sobre esse livro, que traz bastante informação e reflexão para o nosso cotidiano, para a nossa vida, nossas atitudes. Se você está gostando, deixe seu like, isso ajuda muito o nosso projeto. E também, se você ainda não é inscrito, se cogite se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e espalhar esse vídeo aí pelas suas redes sociais. manda no grupo do WhatsApp da família, tá bom? Aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir, no Twitter e no Instagram. E aqui em cima tem a playlist com todos os trechos de O Poder da Kabbalah lidos até o momento. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau. Tchau! 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 Tchau!